Bom, hoje aqui nós estamos na casa do Luiz Fernandes E eu estou com meus amigos aqui O Felipe e o Takashi aqui, ó Isso aqui é... Lá de Uberlândia Não precisa falar, né? Matéria de cantorinha e viola Tem violão com esse povo aqui E eu vou ter a honra de cantar com esses japoneses aqui Meio mestiçados aqui Cantador de Murango lá Vai em Minas Gerais Balanço da Cama Já vem com o Saldoso Tchão Carreira E o Felipe vai fazer igual Melhor ainda do que foi feito na gravação Tem jeito Olha lá, Felipe Ótua Na parede do meu quadro Perdoei o seu retrato Cada noite que eu não durmo Posso olhar seu rosto amado Teu bilhete na gaveta E um lenço pôrido São pedaços de saudade E um grande amor vervido O relógio à madrugada Meu desejo pra depois Nossa cama está pedindo O malanço de nós dois Vem a lua na janela Me cobrar sua presença O silêncio é a resposta Só ficou a sua ausência Toda noite a gente amava Eram horas de loucura Para mim foi caso sério Pra você só abertura O relógio à madrugada Meu desejo pra depois Nossa cama está pedindo O malanço de nós dois Tchau 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 Obrigado.